Boa noite a todos e a todas, mais uma vez nós estamos aí Começando mais uma live e agora com uma convidada que trabalhou comigo já em três partos Foram três partos maravilhosos e recentemente foi com a da Gabi, anteriormente da Lara, depois da Joana Estou só aguardando a Rosa chegar Para convidá-la Uma coisa que é importante a gente lembrar Que a proposta das lives é trazer pessoas diferentes nesse primeiro instante Sobre o que a gente traz de assistência ao parto A coisa mais interessante nisso tudo é o que? Uma coisa importante que a gente gosta de citar Que é trazer propostas diferentes de assistência Uma delas é o que? É ter uma doula disponível E qual que é a função da doula? Qual que é o papel da doula? Não gosto muito desse termo papel, função Todos fazem parte do mesmo processo Que é o que? Auxiliar Boa noite Rosa Estava apresentando quais são as funções que a doula faria Aí eu falei assim Detesto o termo função, papel Eu falo que todos têm simplesmente uma ação Que é facilitar o parto Afinal de contas Quem é que está de papel principal nessa história toda? É a parturiente É a grávida em trabalho de parto Eu brinco que nem o bebê Ele tem uma ação Ele só é o motivo de estarmos lá Porque a grávida podia não estar em trabalho de parto Então o motivo não é estar lá Na maternidade Então até a criança É muito mais ajudante nesse processo Do que a própria grávida Ela sim tem uma função primordial E a função da doula Junto com o obstetra Com a enfermeira Com o anestesista Junto com a pediatra Só tem uma Que é o que? Cada um no seu quadrado Cada um com a sua função Mas qual que é a ação de cada um deles? Auxiliar Ajudar É Eu falo isso assim A humanização Ela preza Por essa equipe multidisciplinar Muito bem afinada Né Sandra? Eu acho que exatamente O nome humanização É tanto do parto Quanto dos parceiros Aqui nesse trabalho Porque a função nossa ali É exatamente Dar para a mulher O lugar dela de direito Que é o protagonismo daquele parto Né? Assim Eu acho que todos nós estamos ali Para isso Para trazer para essa mulher Um lugar que foi tirado dela Né? Há uns 300 anos aí Sei lá quanto tempo Foi tirado dela E É isso Eu acho que a nossa função é essa Trazer essa mulher de novo Para o lugar que foi tirado Né? O protagonismo Proteger essa mulher E proporcionar a ela O parto que ela deseja Como ela deseja Né? Com quem ela deseja Com quem? Onde? Como? Eu acho que é a pega da humanização E às vezes eu gosto sempre de citar É O protagonismo é da mulher O que não pode é ser imperativo em cima É o obstetra sendo imperativo É a doula sendo imperativa É a anestesista sendo imperativa Não Ela tem que ser anestesiada Ou é a doula Não Ela tem que ficar nessa posição O obstetra Não O menino não está Não dá para escutar o menino Quer dizer A gente tem que se virar Em prol dessa protagonista E isso tem assistência É Eu falo que a gente hoje Está lutando Para que não aconteça A desumanização Da humanização do parto Que são esses Essa equipe que se formou Para essa mulher Eu chamo de cross-parto Né? Tem doula que promove o cross-parto Senta aqui Deita aqui Levanta aqui Vamos aqui Olha o cheiro Olha a luz Quer dizer Eu não sei o que é pior Com ela ou sem ela Para esse programa De adestramento De cachorro Né? Cross-parto Você vai ter oportunidade De ver Assim umas dobras Que é o cross-parto Assim Então isso Isso A gente está Nessa 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 busca Para não que aconteça A desumanização Da humanização Que a gente está Lutando tanto Para isso Né? Nossa senhora É a que a gente briga Né? Não só com a dor Não só com a enfermeira Não só com o obstetra Não só com o anestesista Mas com todos os entes Que estão envolvidos Que estão elencados Nesse processo de parto Né? O episódio pode ser imperativo Então eu leio isso demais Para as pacientes No plano de parto É Ah, se o neném não estiver bem Aí sim Essa ação é imperativa Mas a minha ação Não tem que ser imperativa Sem causa Né? Ela tem que ser Ela tem que ser causada Por algo que está acontecendo Nesse processo E aí sim Isso gera uma consequência Que às vezes Pode ser uma ação imperativa É E eu acho assim Que Eu acho Eu tenho certeza Que quando essa equipe Ela é muito mais Para informar Sabe assim Por exemplo Hoje A doula Hoje Ela é muito mais Uma educadora Perinatal Todas nós Estamos estudando Fizemos cursos De educação Perinatal Muito mais Do que A doula em si Né? Aquela doula lá do parto Porque eu acho Que quando a gente Mune Né? Nutre essa mulher De informação Ela Ela não precisa De ninguém Para parir Né? Ela vai parir Né? Então quando está Quando todo mundo Dessa equipe Preocupa em nutrir Essa mulher De informação Ela não precisa De ninguém Perto dela Né? Assim Quantas vezes A gente já viu Né? Menino que nasce Lá no Adete Meu Deus do céu Né? Quantas vezes A gente vê Por dia Dez meninos Nascer Na sala No corredor No banheiro Nasce Meu Deus do céu E a gente sabe Que quando a gente Permite Né? 85% Dos partos A mulher pariria Com muita Tranquilidade Né? A gente sabe Que a cesárea Bem indicada É 15% Né? Assim Que seria Digna Né? Uma precisão Tanto para o bebê Quanto para a mãe Né? A saúde Desses dois Né? Pois é Mas isso que você citou É uma coisa Que eu gosto De pontuar demais Tá? É Eu tinha discussões Assim no início Do núcleo Porque a gente tinha Muita A gente agia Tanto na área Na área Privada Quanto a pública Né? Então aí E eu Trabalhava no Odete Trabalhava em Betim Trabalhava no Sofia E trabalhava no Santa Fé Né? E aí a gente discutia Isso que você acabou De citar Né? Ó Lá no Odete Se deixar Pariria Não tem Não tem Fazer nada Ótimo Mas aí eu Vou e pergunto A essa paciente Você gostou Do seu parto Ela vai vir E fala que não Lógico É Ganhar menino Sem intervenção Às vezes Não é tão bom Mas é isso Que intervenção É essa? Né, Sandro? Que intervenção É essa? Porque a gente Vê Os números Apontam O quanto Essa humanização Diminui o número De cesárea De duração De trabalho De parto Quer dizer Tanta coisa acontece Quando tem uma humanização E o que me preocupa É essa intervenção Né? Tipo assim Por que que elas Quando vão contar Do parto delas Quando essa maternidade Hoje em dia Que na sua grande maioria Tem doula Duas doulas Por plantão Né? Então hoje Elas contam Da experiência Do parto delas De uma outra forma Né? Hoje Eu sou responsável No Odete Por um curso De gestantes Enquanto elas estão esperando Para ser atendida No pré-natal Elas fazem Uma horazinha Comigo de explicação Elas já chegam Diferente Uma hora De explicação Né? Sim O marido Já tá ali Tá entendendo Vai ajudar Então essa intervenção Né? Quando ela Antigamente contava E hoje ainda Né? Quando não tem doula Porque elas sentem Que foram largadas Né? Ah, me deixaram lá Eu morrendo de dor Né? Aí é a falta De uma intervenção Mas que intervenção? De acolhimento Isso E não de anestesia De ocitocina De... Né? É, o Michel Odant Tu é que tava Pra essa aula Eu tava lendo Um bocado de Michel Odant Que é uma pessoa Que eu sou apaixonado Eu tive o prazer De conhecer Presencialmente Em 2012 Quando ele esteve aqui E aí a gente discutia Muito essas questões E aí ele usava Um termo Que eu assim Achava fascinante Que era o quê? A ternura É a maior Prática Pra se exercer No parto Quando ele fala Ternura Não é a teoria Médica Não Né? Não é a teoria Fria da medicina E sim a teoria Quente da medicina Da medicina não De qualquer área Que lide Com o ser humano Né? Alguns Vão até falar assim Com qualquer ser vivo Concordo Mas a gente tem falado Daquilo Do nosso Do nosso Material Material de trabalho Né? Eu falo Que o meu material De trabalho Não é a mulher Grávida É o ser humano Né? Essa mulher Ela já foi Uma criança Já foi Uma mulher E agora está grávida E depois vai virar mãe Né? E aí ele cita Isso E isso Pra mim Me causou Um estranhamento Por quê? Porque a gente Nunca pensou Na ternura Como técnica Né? E aí você vai olhar O que é ternura Você já olhou No dicionário O que é ternura É o sentimento Que aquela pessoa Está tendo Pelo outro É o sentimento De quem Deu Alimento E cuidou Dela Quando criando Olha bem Que coisa Mais assim Singela E é isso Né? Ah, eu não estou Infantilizando a mulher Nem em trabalho de parto Não Pelo contrário Eu estou Por seu Sentimento Primário Primitivo Que o Michel É muito Agarrado Ao primitivo Né? E o parto É um ato Primitivo Com certeza Né? A parte que produz Esse parto Não é essa De hoje De jeito nenhum Mas eu acho O Sandro Que tem uma coisa Assim Que a gente escuta Tanto É falar assim Ah, a romantiza Esse povo Essa modinha Da humanização Que fica romantizando O parto Né? Assim, eu escuto isso De algumas maternidades De alguns profissionais Eu falo Gente, a gente não está romantizando Né? A gente está dando A mulher o direito De fazer o que ela quer E como ela quer Se ela quer luzinha Se ela quer Banheira Se ela quer O que ela quer Para o parto dela Não é romantizar É ter ternura Por essa mulher É ter respeito Por essa mulher Né? É isso mesmo Né? O povo tem marinha De falar Fica romantizando O parto Tá? Que seja Você quer chamar De romantização? Que seja Mas que essa mulher Tem que ter Esse ambiente propício Para ela Parir Né? E a gente está sentindo Muito Né? Você Né? A gente Do parto O que essa A oportunidade De trabalho De parto Em casa Né? Assim, a mulher Mais do que nunca Quanto mais tempo Ficar em casa No seu trabalho De parto Antes de ir para Uma maternidade Melhor Menos exposição Né? Ao risco Chegar lá Parindo mesmo Né? Assim, parindo mesmo É uma proteção Para ela Para aquele bebê Para aquele marido Né? Então assim Vamos abrir esse leque Vamos enxergar Né? Que a mulher Tem que ficar em casa No seu trabalho De parto Né? Quer ir para um hospital Uma maternidade Vai, vai Mas vai no momento certo Né, Sandro? Isso Isso me preocupa Assim Quando for para o hospital Tem que ter Um Pedaço Da sua casa Nesse hospital Né? Ele fala assim Isso aí que você acabou De citar Do romantismo Do parto Não, você está trazendo A segurança Hospitalar Para dentro Do hospital Você traz Um pedaço Da sua casa Né? Doutor Ivo Lá do Sofia Citava o seguinte Não, a mulher Se ela quer levar O edredom dela Deixa ela levar Gente Não, ela quer levar O travesseiro dela Deixa ela levar O cheiro dela O ninho dela Né? É, o ninho Isso O ninho É Essa história Do ninho É muito divertido Porque quando as mulheres Do interior Né? Fala assim Ah, eu tenho que ir Não sei o que Eu falei assim Olha, deixa eu te falar Você não vai entrar Em trabalho de parto Igual você vê Nas novelas E nos filmes Não Né? Não vem cedo Não sai do seu aconchego Espera Espera o momento Seu corpo vai te dar Informações Confia Mas essa é a diferença Da educação Perinatal Empoderar essa mulher Desse conhecimento Que ela pode sim Que o corpo dela Vai falar com ela Olha, você está Entrando a bat-par Ah, você está Três horas De Belo Horizonte Tá Que seja a última consulta Uma semana Antes O que for Mas Vamos deixar essa mulher No seu ninho Ela precisa de alinhar Eu sempre falo Com as meninas Eu falo Olha Que elas me perguntam Né? Quando que eu vou Te chamar? Quando que eu vou Para um hospital? Eu falo assim É difícil De primeira viagem Quando a gente fala Assim Você vai saber Quando que a gente Entra em trabalho de parto A gente começa A alinhar A gente começa É igual gato e cachorro Eu falo exatamente isso Você já viu cadela E gato Para parir? Eles vão alinhando Eles vão ajeitando Eles vão ajeitando E por isso que é lindo Quanto mais tempo em casa Por isso que é Assim Essa equipe multidisciplinar Alinhada Ficar em casa Com segurança Que segurança é essa? Pessoas experientes Ao seu redor Uma doula experiente Um enfermeiro obstétrico Porque a gente depende Da técnica Daquele enfermeiro obstétrico Né? Ausputar intermitentemente Aquele bebê Ver a evolução Da descida Desse bebê Né? Isso É um Tanto que é uma das perguntas Né? Que chegou para mim Né? Qual a diferença De uma doula Para um enfermeiro Obstétrico Eu preciso Primeiro eu preciso Contatar os dois E qual é a diferença Né? E é isso Né? São duas funções Totalmente diferentes Uma da outra E se você quiser Ficar em casa Em paz Com tranquilidade No seu trabalho de parto Na sua primeira fase De trabalho de parto Você precisa Você precisa Da segurança Dessas duas pessoas Ali Né? E infelizmente Nós estamos no Brasil E tudo é pago E tudo é caro Né? Assim É complicado Mas você tendo Essa enfermeira obstetra E essa doula Né? Porque a enfermeira obstetra Ela é quem? Ela é a parte técnica Né? Junto com obstetra Na maternidade Ela é a parte técnica Do seu parto Ela vai preocupar Com o que está acontecendo Com aquele bebê Os batimentos cardíacos A descida Os batimentos dessa mulher A temperatura A pressão Ela é técnica Ela é técnica Até chegar E transferir Né? Às vezes Para o obstetra Esse parto Né? Oi? E a enfermeira Vai avaliar É como que está O andamento Do parto Do processo De formar do parto As contrações O tempo de contração A doula não faz A doula está ali Para dar aquele suporte Emocional Né? A gente está ali Para nutrir Essa mulher de informação Na educação perinatal E quando ela entra Em trabalho de parto O que nós vamos fazer ali? Nós vamos dar aquele apoio Né? Aquilo que está tudo certo Você lembra? A gente aprendeu A gente está junto Né? Então a doula traz isso Traz esse suporte E aí vem com aquele Acenal bélico, né? Que são os métodos Não farmacológicos, né? Abre ali A carramada É a maletuxa que anda Cheia de poções E instrumentos, né? Eu falo que a gente Tivesse em outra época Em outra forma A gente ia queimar No fogo, né? Junto com as bruxas ali Assim O que é que essa mulher Está tirando esses cheiros? Né? Então é isso Quem me perguntou Essa Ser queimada, né? Hã? Só de ser mulher Já tinha risco De ser queimada É um perigo É Então respondendo Essa pergunta que fizeram De qual é a diferença É exatamente essa A parte técnica Enfermeira obstetra Os obstetras, né? Na maternidade Enfermeira obstetra Com toda a parte técnica E a doula Com essa parte emocional Com todos os métodos Não farmacológicos A gente está do lado de cá Né? Fica uma de cá E uma de lá Cada uma na sua função Uma coisa que eu gosto Sempre de citar E que está descrito Como dado Na assistência ao parto É o apoio emocional Né? É uma pergunta Que inclusive eu fazia Sempre para os meus professores Né? Do Sofia Do Odete E aí a resposta era o quê? Apoio emocional Ótimo Quem é que faz isso? Aí eu fui perguntar isso Para o Michel Odan Ele virou para mim Ó A pessoa para melhor Apoio emocional É a mãe Aí eu virei para ele E falei assim É Quando eu tenho uma mãe Num sistema Em que você vive Aí eu até posso concordar Agora O momento que eu tenho Dentro de um sistema Que é o nosso É uma mãe Que está um pouco Mais desvirtuada Para ele Apoio Né? Não é descanterizando A mãe Não que a mãe Não deseje o bem Para a sua filha Pelo contrário Né? Mas a gente vai encontrar Várias mães Que não tiveram Essa experiência de parto E a ideia Era essa Né? E quando tiveram Experiência de parto Foi aquela Com todas as intervenções E dores E falta de respeito Né? Cala a boca Não brita não Né? E tudo que tem direito De intervenção E de violência Então a última coisa Que ela quer Por amar a filha dela É que essa filha Vá para um parto Maginal Normal Porque o que ela tem De experiência É aquela coisa horrorosa Que ela passou Que são as nossas clientes hoje Né? De 30 A 40 anos Né? A gente se mete aí São filhas de mães Que sofreram Todo tipo de violência Né? Todo tipo de violência Diante disso Eu ainda Cheguei a citar isso Para ele Porque eu falei assim Ó A gente talvez Tenha essa visão Na próxima geração Né? Isso foi em 2012 Que eu falei com ele Talvez sim Mas nem isso Nos dá tanto respaldo Talvez a gente precise De mais outra geração Em cima dessa primeira Que a gente já está assistindo Né? O Nascimento Para a coisa Ficar mais tranquila Para a coisa Ficar favorável Para a coisa Ser entendida O quanto ela É facilitadora Né? É Na sua essência Essa frasezinha Singela Que ele falou É a ternura É a técnica Da ternura Que é a cor Né? É Eu gosto De Eu tenho Um encontro individual Com essas meninas Né? Com essas mulheres E E eu chamo O marido Né? Em todos os momentos Né? Os nossos Cinco pontos Quinzenais Os homens Eu preciso Que esses homens Estejam Né? Porque hoje Eles são parte Fundamental Do parto Eu gosto De falar com eles Essa cronologia Para eles entenderem O porquê De eles estarem Ali Né? Eu falo assim Olha Antigamente Vocês Nem sabiam Que essa mulher Estava para parir Não tinha conhecimento Aí depois Veio a maternidade Vocês começaram A levar elas A maternidade E embora Depois Vocês foram convidados A ficar na portaria Depois Vocês ficaram convidados A ficar no quarto Enquanto ela iria Para um bloco Obstétrico Que ainda é uma realidade Em muitos lugares Né? Hoje Você é convidado Para ficar Nesse PP Aqui Nessa suíte De parto Então Esse homem Tem que entender Muito bem O que está acontecendo Ali Porque o que eu falo Assim Esses maridos Que vêm para mim De marinheiro De primeira viagem Eu até aceito Eu falo assim Eu até aceito Porque às vezes Eu escuto eles falam Que eu sou marinheiro De primeira viagem Estou muito nervoso Ok Você está muito nervoso É seu filho É sua mulher Mas Você tem conhecimento Né? Então aquela ansiedade Aquele medo Aquela insegurança Ela é reduzida A mais 50% Do que os outros homens De primeira viagem Para lá Que não tem Uma educação Para ele Natal Então falando Da mãe Quando eu tenho Esse encontro E eu falo Eu falo assim Olha Você quer trazer Sua mãe? Porque hoje é online Você quer que ela participe? Porque o que me preocupava É que eu falava assim Se você entrar em trabalho De parto Estiver na casa De sua mãe Num almoço Na hora de um lanche Né? E aí? O que você vai falar Com essa mãe? Como é que vai ser Essa história? Se essa mãe Está achando Que você tinha mais É que ir Para uma cesárea Né? Então Eu chamo Essas avós Para conversa Até porque Né? Eu sou consultora Em eleitamento Eu falo Que a humanização Do parto Hoje Sandro Já é uma realidade Você já tem o seu nicho Você tem a sua comunidade Né? A gente tem a nossa comunidade Da humanização Do parto Né? Quantas equipes Quantas e quantas De obstetras De enfermeiras De douro Então esse nicho Já existe Agora o pior É o do eleitamento Sandro O do eleitamento É tirar Leite de pedra Por isso que eu falo Com as meninas Eu falo assim Olha Vocês seguiram obstetras Grupos Doulas Enfermeiras obstetras E agora No aleitamento Quem que vocês estão seguindo? Né? Não se sintam sozinhas Vão buscando informação Então a mãe Quando você traz a mãe Para o parto Você traz essa mãe Para o aleitamento Entendeu? Você Você É essa a diferença De uma doula Você aumenta Essa qualidade Desse pós-parto Para essa mulher No aleitamento O prazer Dessa mulher Em ela aumentar Tudo modifica Né? Ele começa Eu falo Que a mulher Não é uma caixinha Sando Que começa ali Na gestação Depois muda Para uma parturiente Depois muda Para uma mãe Amamentando Não É uma mulher só Se você prepara ela Para uma gestação Em paz O parto O parto é delicioso E o aleitamento É tranquilo Porque você segue Essa mulher Segue Né? Nessa paz Nessa Não está sozinha Né? Você está citando Que você faz Um alinhamento Você alinha Você alinhava Né? A... 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 A gente tem Com a rede de apoio Né? E a gente discutiu Aqui em outras lives Que é o quê? O grande impasse É o pós-parto Né? Viver a gravidez Dura só nove meses Viver o parto Num passe De 24 horas Agora o pós-parto É para a vida inteira E eu sei explicar O que que é Uma esterogestação Né? Olha É o primeiro trimestre De vida desse menino Mas é o quarto trimestre Gestacional Esse bebê Era para estar aí dentro Ele só passou Ele só passou Por causa do período Cepálico A natureza Falou Saia agora Que se não Né? Então se você explicar Que esse menino Tem que acabar De ser criado No colo No peito Né? É uma luta Da humanização Do leitamento Eu soltei isso agora Humanização Do leitamento É Eu sempre Deixo isso claro Para as pacientes É que nem canguru Quer dizer O canguru Nasce prematuro Somos prematuros Né? Lembra E não tecnicamente Né? Mas por uma visão De longevidade A criança nasce Ainda despreparada Né? Dependente Salvo os marsupiais É o único ser Que não Sai do lugar Né? Quem já assistiu Um parto De qualquer outro bicho Sabe que O gatinho Sabe andar O potinho Em menos de duas horas Já está em pé Né? É Ameia Sai nadando O bebê O filhote Né? Do ser humano Ele é só Cuidado Né? Se você largar ele de lado Ele fica É Eu acho Lógico que reativo Vai estar ali chorando Vai estar ali pedindo Né? A mãe Ou quem estiver Por perto Para acalentá-lo Mas isso é uma realidade É A rede de apoio É crucial É Eu falo com as meninas Que assim É Carlos Gonzalez Para mim Ele é O papa Da pediatria Sabe assim Oi? Carlos Gonzalez É um pediatra fantástico Nessa discussão Do aleitamento Né? Não Eu fui nele Ano retrasado Ele veio aqui Eu li os livros dele Eu como Eu falo que Ele fica O livro Quando eu vou fazer Qualquer Porque no Humanizar Eu sou A que fala De aleitamento Né? Então assim Eu Na hora Antes de eu entrar Eu dou aquela Sabe quando você abre Assim ó Dá uma passada Assim Dá uma lida Rapidinho Porque ele é É maravilhoso Sando Assim Quem tem A oportunidade De ler Carlos Gonzalez É muito difícil Ir Para uma pediatria Convencional É igual É isso que eu falo Com as clientes Falo Senhor Se você procurou Uma humanização Do pacto Para ser respeitada Né? Para ser apoiada Aí o menino Nasce Você vai buscar Pessoas Que não são De acordo Com essa linha De raciocínio Sua, né? É uma Quebra Você acaba Gerando Uma quebra Nessa linha Não é Eu falo Que a gente Tem que estar Sempre A gente está Sempre estudando Sempre aprendendo Porque o que a gente Aprende lá na faculdade Meu Deus Né? É lá de 1950 Né? Vocês assim 1950 Depois tem uma atualização Em 2000 Para falar Negócio de tempo De parto Quem fica lá E não se atualiza Na pediatria Na medicina Em geral Nós com doulas Meu Deus Todo ano Quantos cursos A gente está aproveitando Para fazer Agora Que era caríssimo São Paulo No sul Não sei o que Está tudo online A gente está fazendo Tudo online Então É essa atualização Né? É Porque o que Que me preocupa Sandro É colocar assim Ah Doula é romantização Do parto Não Não Cientificamente Está comprovado Do que uma doula Reduz os números Por sentar A gente senta aqui Para falar Uma noite inteira Né? Da diferença E isso é estudo Científico Isso não é Romantização Né? A doula não é Romantizar o parto Né? Aquele negócio 50% menos cesárea 25% Tempo de trabalho de parto 60% de anestesia É tanta coisa É muita coisa A leitura que a gente tem Não só Quem está envolvido Na questão do aleitamento Como também Quem está envolvido Na questão Da humanização Propriamente do parto É que quanto mais Gente que for agregar Ações Em prol Desse protagonismo A gente só tem A ganhar Essa é a leitura É E a gente tem Que abrir mão De uma coisa Que infelizmente É insistente Na nossa proposta Hoje De profissional Que é o quê? Que é ser imperativo Né? E isso é de qualquer profissional Não é só Adolo Não é só obstetra E a gente tem Segurar Por quê? Porque é um paciente É um cliente Que ele vai agir Que é a parturiente Quando a gente discute Aleitamento Não adianta você ensinar Assim assado Se a paciente não desejar Que o processo aconteça Não vai acontecer Seja ela por um trauma Seja ela por não querer Ou porque ela tem Uma desconfiança De que aquilo ali Não está adequado Para ela Agora Qual é a função? Só informar E ser apoio É igual Por exemplo Gente Eu ouvi uma coisa Um dia Que eu falei Não Eu não estou ouvindo Isso em 2021 As mulheres É que pedem Eu ouvi Da saúde Uma pessoa da saúde Falar As mulheres É que pedem Cesar Ô Sandra Aquilo me doeu Mas sem brincadeira Aquilo me doeu E eu não podia responder Dada a situação Que a gente estava Mas assim Depois eu tive a oportunidade De conversar com esse ser Mune essa mulher De explicação Do que que é Uma cirurgia cesárea E do que que é Um parto Mune ela De informação Conta pra ela O número de morte Numa cesárea Conta pra ela Dar os números Pra ela Aí depois Você me fala Se ela vai te pedir Uma cesárea Mas mune ela De informação Agora se você Só dá informação Pra ela Que vou Que né Que você E pior Sandra É que eu fui Quatro Cinco anos Da Johnson & Johnson Vendedora técnica Dois anos Eu fui a Top Então eu Entendo demais Do que que é Vender um produto Principalmente na área De saúde Né Então quando eu escuto Umas coisas dessas Eu tenho vontade É Entre O As pacientes Que estão nos assistindo Uma delas Não vou ficar citando o nome Se ela quiser Ela até Ela levanta a mão Mas eu acho que não precisa Ela entrou no meu computador Pedindo cesariana E no entanto Ganhou Um kit doula Um kit parto normal E um aleitamento Que foi fantástico Né Que também não queria aleitar Por quê? Por medo Porque Tava assim Tava assado Ou por incompatibilidade Naquele momento E é o que eu falo A função nossa É apoio É facilitador E não Imperador Quem é imperador Desse processo Ou imperatriz No caso É a mulher Né Com certeza Isso tem respeitado A única discussão Que eu coloco Que o menino manda E aí é direito dele mesmo É quando ele não está Confortável Com aquele processo Né O exemplo é o parto É o exemplo É o aleitamento Uma das coisas Que a gente cita Inclusive No nosso plano de parto É quando vai lá É o que você quer que faça Assim que o neném nasce Coloca no seu peito Bá, 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 bá Ah, eu quero que ele amamente Falei assim Bom Você quer Mas você não vai mandar O que a gente pode É deixar a sua pele Disponível Para esse bebê Agora Forçá-lo a amamentar Isso não é humano Ou melhor Isso é desumano É exatamente A hora de ouro É a minha luta Com essas meninas Que é assim A hora de ouro Não é a hora De amamentar Ok Se o bebê Começar A fazer os movimentos Mas eu vejo mulheres Perder a hora de ouro No desespero De amamentar O povo fala A desumanização da humanização Porque o menino tem que pegar Você tem que fazer a hora de ouro O que tem que amamentar A hora de ouro É de reconhecimento Né Desse bebê Reconhecer Aquela voz Aquele cheiro A mãe Sandro A minha filha A minha filha tem quase 30 anos Eu lembro daquele cheiro Eu lembro da voz Do pai dela Falando E eu falo isso Com as minhas filhas Eu falo assim Gente A hora de ouro Ai A hora de ouro Ela é muito Mágica É muito mágica Como esse menino Vai nascer E como ele vai ser recebido A gente trata Tantos traumas De parto Né Tantos traumas De parto E quantos traumas De um pós-parto imediato Né A falta da hora de ouro A falta desse respeito A cesárea Ah então tá Aconteceu uma cesárea Entre a parto Ou essa mulher Precisou de uma cesárea Aqueles 15% Né Que precisa De cesárea Gente Vamos Baixar esse campo Vamos pôr uma musiquinha Se ela quiser ver Vamos pôr Vamos tirar aqueles Focos horríveis Né Humaniza Pelo amor de Deus Aquela situação Né Aquela mulher Que lutou Por um parto Normal Chega lá na hora De ser uma cesárea Entre a parto Se você consegue Mudar esse clima Daquela cesárea Essa mulher Não vai ter Uma autocobrança Porque Sandra Eu não sei Docei Mas A minha luta Com essas mulheres Nessa autocobrança De não ter conseguido Sabe Que o parto Fosse normal Né E a autocobrança Da cesárea Entre a parto Mas se você Faz aquela cesárea Foi necessário Fica aqui Ataca essas luzes Cadê a playlist dela Vamos aqui Que seja aquela emergência Aquela correria Mas se você tem Uma doula Para te ajudar Uma enfermeira obstetra Ali Você consegue Fazer daquele momento Respeitoso Humanizado Né Claro que dá E eu falo Que a leitura Inclusive Da ação Né Da audiência Que a gente Discute demais Isso no plano de parto Inclusive Nosso plano de parto Cita isso Vai ser discutido Ou não Vai ser discutido E a gente Sempre aponta Para a discussão Ó Indiferentemente De ser Urgência ou não Dá tempo De tudo Pode ser Uma Orientação Lacônica Né É pontual Mas dá para falar Não existe silêncio Até o processo ocorrer Pelo contrário É sem silêncio Né E isso a paciente Entende E isso daí Da cobrança Que você falou Que a gente discute Demais Nosso plano de parto É o que? É entender Inclusive As pacientes Mais Mais Toques Sofrem demais Comigo Que eu pego O plano de parto Radisco ele todo E digo assim Não é para passar limpo Porque o passar a limpo É o parto Né Você já passa Esse plano a limpo E fica limpinho Lindinho Então para quem você vai ter o parto? Você já tem ele aqui Já está aqui Envelopado Classificado Então você acaba Vivendo aquilo Que você veio fazer Que é o que? Viver o parto Nossa ação É de apoio E informação E a doula Não foge disso Não mesmo Por sinal Nós temos mais tempo Com essas moças Com essas mulheres Do que você Né Assim É verdade Hoje vocês têm Uma consulta por mês Aí depois passa Para uma De 15 em 15 dias Depois para uma De semana Nós estamos com essas doninhas De 15 em 15 dias Fora aqueles encontros individuais Então nós temos tempo Por isso Por isso que esse trabalho Sandro Tem que ser junto Quando a gente Quando a gente troca Informação Tipo Sandro E aí No parto Por exemplo Vamos falar Vamos falar no parto Sandro Como é que essa menina encaixou Vamos desencaixar Para encaixar ele de novo Com o reboso Você põe ela ali Faz uma Você consegue Mas se existe Essa troca Do obstétrico Ou do enfermeiro obstétrico Com a doula Né Assim Essa troca De afazeres Ali na hora A troca Durante a gestação E aí Sandra Estou achando isso O que você acha E você me liga E aí O que a gente pode fazer Essa troca É que dá Qualidade Para essas nossas clientes É isso Que essas mulheres Precisam Informação Qualidade Não impor Para elas As coisas Como Impuseram Para a gente Né Assim Era uma realidade Da medicina Né Assim Da Assistência à saúde Assistência à saúde Né É isso Essa coisa Bizarra De que eu mando Você obedece Eu sei Do que eu estou falando Mas Do que ela está sentindo Quando eu falo Né Assim Essa troca Isso é muito importante Acontecer Esse trem É tão É tão Sutil Sabe Rosa Que eu converso Isso com minhas pacientes Eu falo assim Que a coisa Imperativa Na saúde Né É tão sutil Que por exemplo Quando eu pego Uma receita Né Estou lá com Um remédio Um X Né E vou à farmácia E aí o balconista O farmacêutico Quem é que está ali Me vendendo Aquele trem Me sugere Impondo Né Aquela sugestão É muito mais imperativa Do que só uma sugestão Isso aqui Quer dizer Quando você vira e fala Assim Isso aqui é duas vezes mais barato Isso Isso está sugerindo Né E aí você Você não tem Artifício técnico Para falar Não Isso aqui é uma empresa Idônea Não Isso aqui é uma empresa Fundo de quintal Você leva Isso é Isso é uma ação imperativa Né Isso é uma imposição É E não foi o médico Não foi a doula Não foi o enfermeiro Não foi o fisioterapeuta Foi o balconista Na saúde Então só Como que o sistema Está todo fechado Numa imposição A esse ente Que se chama Paciente É Infelizmente Já tem um nome Que estimula As imposições Sobre ele Ele tem que ter paciência Né Paciência Eu também Eu acho que a gente tinha Esse nome tinha É cliente Gente Você está precisando Um serviço É Eu gosto Porque o cliente Na visão Do americano Ele é imperativo Ele que manda Né Então eu gosto Mais desse termo Apesar de parecer Mercantilista Comercial Mas eu olho o lado positivo Da palavra Que é de ser protagonista De ser De ter posse de mando Sabe? Com certeza Pegar uma pessoa Se sentindo Fragilizada Você mostrar para ela Que é normal Estar fragilizada Que isso não é motivo Para ela ficar acanhada Isso é importantíssimo E que Eu acho que a gente 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 Ela gritar Ela gritar E ela não quer gritar Ah, por que Ela quer gritar? Não, porque eu não quero Incomodar Não pode Ela tem o poder Para poder fazer O que ela Está com vontade De fazer Lógico Que isso com Segurança Que foi o que O Marco citou Tudo dentro Da ciência A gente vai permitir Ah, eu quero gritar Tá, isso não vai trazer Nenhuma alteração Pelo contrário Vai trazer Pelo contrário Você vai ter Força Vai ter mais força Abdominal Você vai fazer Mais pressão abdominal Ótimo Agora Eu já citei isso Em outras lives E já citei isso Em algumas outras palestras Eu já fui procurado Já uma vez Quer dizer Não tem desrespeito Por essa pessoa Tá Quero deixar isso bem claro Mas ela me procurou Uma vez querendo Ter um parto Na árvore Aí eu falei assim Na água? Não, na árvore Na árvore? Não, isso eu não consigo Né Na época Inclusive Teve um parto Tá Teve Teve um parto Numa emissora Numa novela Que a pessoa Teve um parto Na árvore Deitada Na árvore Mas a paciente Queria isso mesmo E ela não brincou Ela escreveu ainda Falei assim Não, escreve Para eu entender O que é isso mesmo Pera aí Falei assim Isso eu não consigo fazer Né Ainda não Já não sabe Nem sei se teve Mas só para a gente entender Que a questão científica Tem que acontecer Né E a leitura da doula Não é uma leitura Tipo assim Isso aí que você acabou De citar Né No início da nossa live De romântico Não É científico mesmo É científico É Eficaz E eficiente Né Ela não atrapalha Pelo contrário Ela Otimiza Procedor Qualidade E que a gente Não pode se abster Disso Agora Tem que ter Dolo em todo parto Não Tem que ter Enfermeira em todo parto Não Tem que ter anestesista Em todo parto Não A única coisa que precisa De ter em todo parto É a mulher A mulher e o homem O homem precisa Porque Senão também A gente fica naquele Eu já tive parto Que o marido Estava viajando E chegou assim O menino já tinha nascido É Não Eu falo assim Que Não tem médico Não tem enfermeiro obstétrico Não tem dor Não tem ninguém Mas A mulher tá lá Com o marido dela A mulher tá lá sozinha Ela vai parir Ela vai parir Com quem ela estiver Como ela estiver Onde ela estiver Na árvore No chão Onde ela quiser Ela vai parir É isso Que Foi tirado Da gente Sandro Essa coisa De que Eu vou parir Onde E como Eu vou definir Se eu quero um médico Se eu quero uma enfermeira obstétrica Se eu quero um parto domiciliar Na minha casa Porque eu quero ter lá na árvore Da minha casa Eu vou chamar a enfermeira obstétrica Eu vou chamar uma doula E a gente vai ter aqui Um parto domiciliar Agora não Eu quero na maternidade Prefiro com obstétrica Ok Ok Mas é isso Que tem que ficar claro Para essa mulher A opção é dela Sandro Porque a gente escuta Algumas coisas Que acontecem Que as pessoas falam E imponam a essa mulher Uma cesárea Mas de forma Sutil É igual Você falou do farmacêutico Aquela coisa assim Olha Então Né Então é isso É o direito dessa mulher De escolher Onde, como e com quem Isso mesmo Isso Ai Jesus Que complica Querido Me perguntaram uma coisa Nessa Né Porque eu pus a caixinha Eu resumi Nessa conversa nossa A gente Eu queria falar isso Com as meninas Que a gente explicou Muita coisa Do que Porque foi muita pergunta Então muita coisa Ficou aqui Mas tem uma coisa Que a gente ainda Não falou e eu preciso Porque me perguntaram Perguntaram assim Olha Você vai pra casa Da parturiente E quando você vai Né A doula Né A doula vai pra casa Olha A gente vai sim Quando essa mulher entra Num trabalho de parto ativo Porque na primeira fase Do seu parto Você tem que estar em casa Na sua cama No seu banheiro No seu chuveiro Comendo sua comida Né Essa é a fase A primeira fase Latência A mulher tem em casa Né Até seus 5, 6 centímetros Né Ou E aí eu falo assim Sandra Eu falo assim Gente Não tem uma coisa certa Né Pra falar assim Ah não Nós vamos ficar na sua casa Até 8 centímetros A enfermeira obstetra Vai aqui Ver com quantos centímetros Você tá Pra gente ficar Gente Às vezes o menino Tá baixinho Tá cutucando Embaixo Assim Pra ser Pera aí Vamos ver como é Que tem esse trabalho Por isso a importância Da enfermeira obstetra Junta Porque ela quem vai dar Essa coisa clínica Ali assim E do mesmo jeito Que pode parecer Vai nascer Vamos embora E aí fica 5 horas Na maternidade E sendo que antes Acreditava que a coisa Já tava já nascendo Quer dizer Não tem Pra gente entender Né Não Não Cada mulher Tem uma história Tem uma vivência Agora As vivências mais lindas Que a gente assiste São aquelas mulheres Que tiveram uma cesárea Agendada Ou por ela Ou Por querer Ou por não conhecer Não saber Né Não é que ela quis É porque ela não sabia Não tinha conhecimento Né E depois vai ter Um parto vaginal Né Vai ter um parto normal Ai Sandro Olha Quando a gente Vê essa mulher Quem essa mulher Vira depois Desse parto Né Assim Ô meu Deus Fala assim Gente As mulheres tinham muito Que entender O que é uma cesárea Nesse país Eu acho que a gente Tinha que ter uma live Toda semana Cesárea Explicamos sobre cesárea Olha É Rosa Eu digo Que isso é uma questão Universal Né A gente sofre mais Porque a gente tem Uma taxa aumentada De cesariana Isso é fato Né E sem motivo Porque a gente poderia Até ter uma taxa De cesariana Com um motivo Científico Né Mas estamos No momento Na última avaliação Que eu fiz Que foi em 2019 A gente era Segundo lugar No mundo Né Em taxa É Em 2019 Forma o privado Com o público Né Para fazer essa avaliação Que se a gente A avaliação ao privado É assim Assustador Com certeza É assustador Né Eu lembro O Sandro Que Quando eu cheguei Porque eu comecei A fazer plantão Lá no Odete Né Dolo voluntário Em 2013 E eu lembro Que Eu via Coisas Acontecer lá Que aqui fora Tinha sido Uma cesárea Né Assim Então Quando Essa diferença Do público Pro privado Esses números De público Pro privado De cesárea Você fala assim Gente Isso lá na época Eu assustava Né Assim Ah nasceu Um bebê E a história de cordão Volta de cordão Né Tinha menino Nasceu lá Com cinco Quatro Volta de cordão Eles iam só atirando Assim E eu falava Gente Lá fora Com uma volta de cordão Já é Cesárea Né Assim Né É isso Esses números Né Tanto do público Quanto do privado É complicado A gente ainda vai Ainda vai chegar Não me falha a memória Acho que até o último Parte Que você assistiu Comigo Tinha uma volta de cordão Tinha? Tinha 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 E não mudou Em nada O BCF Não tem nada Eu não esqueço De um parto Que a gente Estava junto Que A Ela chegou Assim Num trabalho De parto Bem adiantado Foi o primeiro Parto nosso Ela chegou Bem adiantado E você Chegou Lá Ela já foi Entrar na banheira E você Ia sair Não sei se Tem banheiro Outro Eu não sei Você saiu Assim A hora que você saiu Ela deu Só um puxo Assim Foi questão De segundos Ela pariu Ali Assim E você Chegou Né Um outro Parque O que aconteceu Você Era você Era você Não Que Estava Eu olhando Estava no expulsivo A obstetra Tinha ido chamar O pediatra A pediatra E estava eu E a enfermeira Obstetra E a enfermeira Obstetra Estava aqui Do ladinho Assim Eu estava vendo Que eu estava Com ela Aqui assim E eu não queria Gritar Não queria Não era hora De chamar Gritar Bem raro Nasceu Entendeu Nasceu Ai Deus É muito lindo Ó Então Para a gente Resumir Conte Para todo mundo Que está nos assistindo Qual que é A função O papel Deixa eu ver Desce um monte De significado Para papel Função Que a doula Exerce Na assistência Obstética Ou mais Na assistência Perinatal Resuma Fechar Visto que É o nosso tempo Daqui a pouco Vai começar A fechar Ô Sandro A doula Ela tem uma função Que ela não é Só do parto Mais A nossa função De educadora Perinatal Nessa gestação Aí a gente Vai para o parto Ali A gente Com todos Os nossos Apetrechos Ali Mais esse apoio Emocional Com essa mulher Então o parto A gente está ali Para isso Com os nossos Óleos essenciais Com as nossas Massagens Reboso Carinho Colo Abraço É aquilo Ali E depois No pós-parto A importância Do aleitamento Quem é uma doula Para ajudar Essa mulher No aleitamento Meu Deus O aleitamento A esterogestação O puerpério Da mulher Que tem uma doula É muito diferente Porque uma doula Ela não larga E vai embora Ela não deixa Essa mulher Ela é amparada Nesse puerpério Ela sai do nosso Grupo de doulandas Para ser do nosso Grupo de puerpério Então a gente A gente abrange A gente abraça Essa mulher Em todo esse período Nós somos essa pessoa Bola E lembrar Que a ação Nada mais é Do que baseada Em evidência Tudo Sofrer Tipo Nodolo É uma pessoa Que é Uma qualificação Chula Não Não tem isso Existe Grande Em cima disso Então a gente Faz essa live Para deixar isso Muito claro Que não existe Essa leitura E mais Que existe Uma responsabilidade Com esse binômio Que é a mãe E o peto Isso não tem A menor dúvida E o primordial Além da informação É isso que a gente Começou a live citando Que é a ternura Agora uma coisa Que eu gosto Muito de Explicitar Que essa ternura Ela não é só Da doula A doula tem A técnica da ternura Por quê? Porque ela trabalha Demais Essa ação Agora todos os entes Envolvidos Nesse processo Junto com a Com a protagonista Mulher grávida E parturiente E depois Poérpera Ela tem Que trabalhar Com ternura É isso A frase Que Michel Dan Gosta Inclusive Do Da humanização Do parto Ele cita Ele quer Que seja Desumanizado Na leitura Que ele gosta Da mamiferização Do parto É isso E é Porque o que Quando você pensa Num mamífero Você vai pensar No que? Leite É o primeiro É o acolhimento Ninguém dá leite Largado Todo mundo dá leite No colo Né? E eu falo Seja no peito É no colo É no colo É A criança amamentando Né? E a mulher Capazes de amamentar Por N motivos Elas vão Estar no colo Que é isso Que importa Por quê? Para remeter Aquele sentimento Que eu citei Da ternura Que é o sentimento De quem Está te nutrindo De quem está te cuidando Né? E aí é essa ação Que a gente tem que fazer Por isso Eu gosto muito E falo demais O Marco Aurélio Ainda reverbera Essa fala Para mim Que é A leitura nossa Do parto É muito mais Um parto Respeitoso E aí dentro Do parto É o pré-natal O parto E o puerpério Por quê? Porque é respeito Né? Respeito É essa opção Que a mulher teve Ah Nós tivemos Inclusive Um parto Que a gente Depois que preparou Toda a banheira Não, não quero a banheira Foi Eu não sei Porro na paciente Não A gente derrubou tudo Ela fala isso Muito bom A leitura é essa Por isso O plano de parto Você fez o plano de parto? Fez Tinha parto Água Tinha não Então você agora Tem que entrar Pensa bem Se a gente fizesse isso Claro Você sabe que isso É uma pergunta Que sempre cai Para mim Né? Que é O quê? Ah não Então quer dizer O que está no plano de parto A gente tem que seguir? Não A gente vai fazer Como um roteiro Mas é um roteiro Que é que nem roteiro de viagem Você fez roteiro Para ir em tal lugar Opa Estourou um cano Aqui nessa rua Vai ficar interditado Espera aí Então nós vamos passar por um desvio E é assim Né? É É assim Ó É parte da história Lindo Adorei conversar com você Tá? Eu também Com você Top demais Né? E agradeço Obrigada Assistindo a nossa live Ela vai ficar guardada Né? Para quem queira Assistir Reassistir Ou repassar Para quem não assistiu Né? Eu fico muito feliz De ter pessoas Como você Né? Na equipe do Núcleo Tem duas Uma só Que é a Doula Que é a Miriam Que também faz esse trabalho Já assistimos partos com ela Que é gracinha demais E que tem a mesma Leitura de Doula Que você tem Que é o que? Não ser imperativo A ação da Doula Não é Imperar Não é protagonista Do processo de parto Pelo contrário Que nem O protagonismo É da mulher Né? Não é da Doula Nem do médico Nem da enfermeira É da mulher Né? Isso Então a ação É sempre em prol Desse binômio Né? E a A A A A A gente tem que ter De todos os profissionais Não só a Doula É disso De respeito A esse processo Que é fisiológico Né? Que quando entra o patológico A gente tem que intervir Mas até essa intervenção Tem que ser respeitosa Né? É lógico Às vezes Escolha Né? Tipo Ah, eu não quero cesariana Desculpa Mas o menino Tá pedindo que seja Desculpa Mas você está pedindo que seja Porém O jeito De isso ser feito Tem que ser respeitoso Né? Que é o que você Já E até a forma É isso que me preocupa Na forma De fazer o plano de parto Porque quando você Põe essa negatividade Assim Eu não quero Eu não vou Eu não quero Quando você Põe uma outra forma Né? Tipo assim Eu desejo Que o meu parto Seja na água Em vez de falar Eu não quero Parir deitada Né? Eu não Não Eu desejo Porque quando você Deseja E a coisa não acontece Da forma Que você Né? Ela A gente não fica Tão Essa auto-cobrança Não é tão forte Né? E tem uma sofrência Por trás Que a função Profissional de saúde Continuar Esse sofrimento Essa sofrência Né? Mesmo No pós-parto Mesmo Durante o trabalho de parto E lembrar Que esse sofrimento Não é sofrimento De dor É sofrimento De alma Né? É não estar É competindo Esse processo Com o bem-estar Porque o trabalho de parto Ah! Parece que nem dói Não dói Pode doer muito Inclusive Mas aquilo ali Passa E o processo De assistência Lê isso muito bem Né? O apoio E não é uma dor Patológica Sando É isso que a gente Tem que explicar Para as mulheres Olha Isso é a dor Do parto Que está trazendo Seu filho ao mundo Não é uma dor Patológica Não é de quebrar Um dedo Igual a gente escuta Quebrar mil ossos Meu Deus Do céu É a dor Em cima disso Eu gosto muito De lembrar Né? Algumas pacientes Ficam assim Ah não Meu Izeia Porque você é homem Você nunca passou Tem isso também E a dor de parto Nada mais é Do que algo Que a gente Não consegue Definir E a gente Cita como dor Porque é um processo Fisiológico Tem certeza Que a primeira vez Que a gente Respirou A gente Sentiu dor Só que Já respira Tanto Que aquilo ali Se torna Indolor Né? E a gente Não encontra Nenhum sentimento Próximo Essa é uma leitura Que eu faço Não é uma verdade Mas é uma leitura Que eu faço De que Diante desse sentimento Que a gente vive No trabalho de parto Qual que é o mais próximo É uma dor Por exemplo De machucar Né? De cortar De quebrar Ou de ser Uma dor De Né? Que nem citam Né? De quebrar o dedo mindinho Ou de ser Uma apendicite Quer dizer É isso Então a gente Assimila Por uma questão Semântica É exatamente Porque a gente Entende dor Como essa patologia Né? Assim É uma patologia Mas a gente Entender Que no parto Você tem Dor e sofrimento Que são duas coisas Muito diferentes De uma da outra Porque aquela mulher Que está empoderada Que está entendendo Aquele parto Ela vai passar Essa dor Mas sem aquele Sofrimento Desesperada Porque ela sabe O que está acontecendo ali É a importância Da educação Perinatal Né? A mulher entender O que que ela vai passar Durante esse parto O que é um parto Como acontece um parto Né? A gente tem que munir Essa mulher De conhecimento Para que coisa flua Sem tantos medos E traumas É a facilitação Da absorção Desse processo Né? Da introjetão Desse processo Né? E a minha preocupação É As mulheres Que têm Alguns traumas E eu gosto muito De falar isso Mulheres que tiveram Traumas Qualquer tipo de trauma Né? Sexual Abuso Qualquer tipo de trauma Procure uma ajuda Psicológica Ou quando resolver Engravidar Ou durante a gestação Não passe Essa fase Gestação e parto Se você tem um trauma Sem um aporte Né? Sem um aporte Psicológico Ou psiquiátrico A mulher precisa De ajuda Porque Muitas vezes A gente escuta Tanto desespero De parto São mulheres Que têm Alguns traumas Algumas Algumas Que não foram Trabalhados Lá na hora Então Engravidou Quero engravidar Tem alguma coisa Me incomodando Aqui Num passado Que eu não Resolvi direito Então vamos Vamos trabalhar Primeiro Dê tempo Trabalhe Certíssima Colocação Rosa Rosa Deixa eu fechar Se não vão fechar Muitíssimo Obrigado Obrigada César Agradeço A todas Que ficaram Com a gente Até então E insisto Em dizer Que quem não Assistiu Está disponível No Insta Do Núcleo Tá? Boa noite A todas E a todos Um abraço Beijo querido Tchau Tchau Tchau